Seja bem-vindo ao canal Cosma Games, eu sou o Dimitri e hoje a gente vai conhecer Black Islands, um jogo que ainda está em Early Access, o jogo provavelmente vai mudar, o pessoal ainda está trabalhando nele, mas vamos conhecer e ver como está, parece um jogo bem promissor e bem bacana. Antes do vídeo, senta o dedo no like aí pra gente, se inscreve no canal, clica no sininho de notificação, ajuda a gente compartilhando o vídeo, a gente tem vídeos de jogos diferentes aqui, jogos que o pessoal não costuma jogar em outros canais, então vamos embora, ajuda muita gente e a gente ajuda vocês também a ver coisas diferentes, sugestões de coisas diferentes aí, beleza? Bora! Black Skylands, na verdade, né? Vamos lá, olha que legal! Essa transição foi bem legal, deixa eu ver se temos português, temos PTBR. e por que não, né? Vamos lá! Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui de, de, pra gente mudar. E por 1080 mesmo? Ah, vamos deixar assim, vai! Full Screen, nuvens animadas, beleza, vamos voltar. Tá, começar um novo jogo. Que bonito, né? Bonito. O jogo, ele é em pixel art, parece que tem uma conceito diferente aí, vamos ver. Mamãe, mamãe, Eva querida, feliz aniversário, pode sentar, café da manhã, esta coisa para eu não vou ler, vai, vou passar aí, vocês leem vocês, né? Em português ainda. Olha aí, olha aí, que interessante. Ele é do Stick. Se quiser ler com calma, tal, pausa o vídeo aí, tá, pessoal? Eu vou avançar para dar tempo da gente mostrar mais. Novo objetivo, vá para o navio de Richard, com a ajuda do seu gancho. Como que é o gancho? Olha o gancho! Legal. Tira a caixa misteriosa do porão do navio. Pegamos a caixa. Traga a caixa misteriosa para Richard. Ué, não vai? Segure, consertar. Conserto do navio. Calma. Cadê o Richard? Ah, caiu! Que isso? Lá! Nossa. Vamos aqui tentar de novo, peraí. Então a gente tem que ir para lá. Ah, já está com a caixa. Tá. Entregou para o Richard, fale com o Richard. Vamos lá. Richard Dawkins. Ah, uma arminha. Presente para você. Uma arma, né? Uma arma... Você não imagina como foi difícil arranjar isso. Ele dá uma arma para o filho de aniversário. Só... Ó, parabéns. Isso é um pai exemplar, né? Um pai exemplar. Oswald de Andrade. Eu até vou aproveitar e fazer uma pergunta para vocês. Quando tem esses jogos, tem muita conversa, mas também tem mecânica. Não é um jogo basicamente de história, né? Falem com o Caim. Fala com o Abel. Esse jogo tem muita história, mas sem necessariamente ter a ver com a... Opa. Tem a ver com o gameplay. Vocês acham que vale a pena ler a história com calma, ou já vamos direto para a ação? Porque esse jogo tem bastante ação, tá? Ele não é um adventure, nada. Mas ele tem um pouquinho de história aí. Que eu vou ser sincero, não me interessa muito. Ele não é um jogo de imersão de história, né? Atire 15 vezes. Não, atire... Burro, pacaçamba. Ah, a gente pode voltar, olha. Entendi. Atirar em quem, né? Atirar aleatório, assim? É um franco atirador, né? Fale com o Caim. Fale com o Abel. Pensei que eu não misturo um pouco o espanhol. Como disse, tá em All Access, né? Então o pessoal tá trabalhando no jogo. Para correr, segura a LT. Ah, olha aí. Ele corre. Anjo, kit de reparo com o Jim. Parece que depois esse gameplay ainda muda. Tem um gameplay aqui de carinha, mas eu acho que muda também para nave, se eu não me engano. Pelo que eu dei uma olhada em algumas imagens, eu não tenho certeza. Mas ele vai mudando também para... A jogabilidade muda também um pouco. Coloca o kit de reparo no porão do navio. Vamos correr. Coloca o kit de reparo. Aí a gente pega o nosso negócio. É isso? É isso. E aí? Segure o X para consertar o navio. Consertando. Fale com Elise. Espera aí, Elise. Por que a gente não consegue sair? Não! Ah, tá. Elise. Beleza. Voe para o posto de combustível. Ah, falei? Agora a gente vai voar. Como que a gente voa aqui? Espera aí. Aí, ó. Nova mecânica, hein? Atenção. Velocínio, munição no navio, barra de combustível do navio, kit de reparo, barra de... Muita informação, né? Olha aí, que legal. Eu não sei... Ah, não! Não! Calma. Eu não sei acelerar a bagaça. Como que acelera? Ah, que burro! Tava escrito aqui, né? Vamos lá. Seguindo. Tá vendo? Essa mecânica é meio jogo de nave. Compre um galão de combustível. Espera aí que freamos longe aqui. Não é tão fácil controlar esse negócio, não, tá? Mas também não é tão difícil. Eu gostei de ele ser meio aberto, assim, né? O carinha... Você pode parar em qualquer momento. O carinha, ó. O carinha andando. Não! Tô ruim. Calma, calma. Tá, e agora como é que a gente sai do controle aqui? Aí, tem que ser o X. Tá? Agora a gente sai aqui, pega o combustível. Compramos. E levamos. Ah! Levamos aqui. Ah, deixamos aqui, ó. Encha o galão de combustível. Ah, encha o galão de combustível. A gente vai encher onde? Aqui. Segure. Ah, lá em cima enchendo, ó. Olha lá em cima. Beleza. 350. Levamos agora. Encha o tanque de combustível do navio. Aqui, ó. Aí. Magavilha. Para de guardar um galão no porão. Aproxime do porão e pressione X. Ah, mas eu vou encher de novo, né? Ué. O que eu vou guardar? O negócio aí tá cheio. Eita, acabou o dinheiro. Tá bom. Um pouquinho só. Fale com fangue. Tá, agora a gente tem que navegar de novo. Aqui. Vamos lá. Vamos falar com fangue. Olha esse efeito de céu. Que legal. Várias camadas, ó. Bem legal. Pegar o elmo. Vamos lá falar com o fangue agora. E aí, fangue. Beleza? Tudo certinho, hein? Encontro com o aron. Eita. Será que a gente consegue ir a pé? Eita, do outro lado. Será que é por aqui? Eu não sei. Não, aqui não vai. Morremos. Sério o começo daqui? Não, né? É preciso de checkpoint, né? Pessoal. Checkpoint, né? Se não rola, não. Ah, ele consegue atirar, ó. Mas eu acho que a gente não tem arma. Como a gente não tem arma, eu não consegui uma atirar ainda. Mas a missão é a mesma. Se a gente morreu, só voltou lá no começo. Espero que depois tenha mais checkpoint, né? Vamos tentar dar a volta dessa vez. Eita, ele não consegue. Porque tem um vento. Muito vento. Quer ver que vai quebrar o barco? Barco? Ah, não. A nave, sei lá o que é isso. Ah! Travou a bagaça, pessoal. E eu acho que a gente vai encerrando o gameplay, né? Ah, ele não consegue. Ah, vamos encerrando o gameplay, então, meus queridos. Quer ver começar do começo e a gente encerra o gameplay. Gostaram do vídeo? Dá um like aí pra gente. Se inscreve no canal e clica no sininho de notificação. Acho que deu pra ter uma ideia do jogo aqui. Quem sabe depois o pessoal... Como tá em Early Access, né? O pessoal melhora um pouco mais algumas coisas. Mas o jogo é legal. É bem promissor. É isso? Valeu e até a próxima.